E aí quando você... Beleza, aquele dia você chega na feira e é isso que eu vou fazer. Aí a partir dali começa uma nova etapa da sua vida. É, aí começa, mas aí a primeira coisa é o quê? Eu procurei um treino esportivo. E aí nesse treino esportivo, primeiro eu fiquei oito meses com ele, aprendendo a ter uma alimentação voltada para o esporte. Então ele era atleta, mas ele não preparava para a categoria biquíni, que era onde eu ia iniciar. E por quê? Hoje eu sou... É dividido por peso as categorias? Não, não é por peso, é por estética mesmo. Por exemplo, a biquíni, o que você vê na categoria biquíni? É uma cintura um pouco mais fina, um ombro um pouco mais destacado, só que sem o grupo muscular muito desenvolvido, você vê que é como se... É mais escultural do que tamanho. É, a biquíni no fisiculturismo é como se ela fosse um modelo com um corpo mais atlético. No começo, quando eu comecei, a gente era um pouco mais slim, as biquínis. Mais magra, sem tanta densidade muscular. Hoje tem um pouco mais, só que mesmo assim menos que as outras categorias. Então a categoria é como se fosse ali a primeira, em questão de tamanho muscular, definição. A gente não pode ter uma definição extrema, que você não chega num condicionamento extremo, igual outras categorias femininas, e nem um tamanho... A sua perna não pode ser muito grande, o glúteo não pode ser muito grande, em comparação, por exemplo, com a categoria wellness. Tem que manter mais ou menos as métricas do próprio corpo. Isso, é, e assim, você vai mudando isso. Então ter o ombro um pouco mais marcado, a inserção de glúteo posterior, cintura fina, então algumas partes mais destacadas. Então é a primeira categoria do fisiculturismo. É, se você for colocar assim em tamanho, a biquíni é a primeira. E depois vem a wellness, que a wellness tem um superior... A biquíni, ela tem... A gente tem uma dorsal um pouco mais desenvolvida, que dá aquela ilusão também de cintura mais fina. A wellness, ela não... Que é a próxima. Que é a próxima. Ela tem a perna maior, um glúteo maior, ombro, assim, o superior nem tão forte do que, por exemplo, depois vem a figure. A figure, ela é condição extrema, condicionamento extremo, não é tão grande também. Tem a perna menor que a da wellness. Então assim, tem várias diferenças. Até chegar lá na última, que é o wellness bodybuilding, que é a maior de densidade muscular, tamanho, definição, tudo. É o limite do cu. É o limite de tudo. Entendi. Tá, mas aí, você não tem o intuito, tipo, não é aumentando as categorias. Não, é como você... É, eu tô me perguntando, você não quer ir pra wellness? Eu falo, não, gente, a wellness é linda. Acho lindo o trabalho delas também, treino perna muito pesada ali, que são... Tem o glúteo, a perna maior, mas eu gosto de ficar na biquíni, eu gosto de ir um físico mais slim. Apesar que quando eu tô no off, eu fico um pouquinho maior, mas não quer dizer que eu vou pra lá. Pô, mas quem que coloca esses parâmetros? Porque quando eu fico pensando assim, tem lá os jurados, né? Ah, daí eles vão votar, eles vão analisar lá o corpo e tal. Mas qual que é o parâmetro? Porque não tem um parâmetro, ah, quanto mais próximo daquilo ganha. É, assim... Então, qual que são os parâmetros que as pessoas avaliam? Quando... No começo a gente falava muito, ah, tem o padrão. O padrão da categoria biquinês. Só que depois, vários árbitros falam que até... Tamer e Terrick, que são os árbitros do Olimpia também, que trouxeram os shows profissionais pro Brasil, eles falam, não tem um padrão. É você... Os corpos são diferentes, né? É, mas a biquíni, você sabe que... Assim, vamos pensar na biquíni. Sem definição extrema, sem a densidade muscular extrema. Um físico mais slim, que tudo conta. É um conjunto, a apresentação, o desfile, a maquiagem, o cabelo, a sua simpatia no palco, tudo. Tudo vai contar ali. Tudo vale nota. É todo conjunto. Tudo vai definir ali o conjunto final. Mas, mesmo assim, se você pega o top 5 do Olimpia, que é a maior competição que existe. Que é tipo a Copa do Mundo do... Do físico turismo. Você pega essas 5. São totalmente diferentes. Você vê ali, a cintura, dorsal, ombro, inserção de glúteo posterior. Mas, são físicos diferentes. São mulheres diferentes. Então, é, você está no seu melhor dentro do seu conjunto. Então, na sua melhor linha. Por exemplo, eu estava com uma... Na última competição que eu fiz, eu perguntei... Eu tinha muita preocupação da minha perna estar grande para a categoria. E eles falaram, eu conversei com o árbitro e tudo, o que eles queriam que eu levasse para o Olimpia no final do ano. Sempre pegando feedback, conversando com os árbitros para seguir um caminho. E aí, eles falaram, Isa, não se preocupa, porque se sua perna, você subir com a perna mais fina, vai ficar desproporcional para o seu físico. Porque você tem uma dorsal mais marcada, um ombro. Então, se você entra com a perna muito fina, vai ficar desproporcional. Então, o seu tamanho está bom para você. Então, é outra coisa que a gente não pode, ah, eu tenho que ficar com o ombro do mesmo tamanho da outra. Não, não é isso. É você tem que estar na sua melhor linha. Ah, entendi. Então, basicamente, óbvio, numa forma mais geral, numa forma mais geral de falar, não é, eles não avaliam você comparado à outra. É você baseado no que você pode produzir, o que você pode entregar. na sua melhor. E aí, por exemplo, aí eles vão ver, ah, está muito próximo uma da outra. Então, eles vão tirando ali por pontos. Eles não vão ver o que está melhor, né? Eles vão vendo quem tem menos defeito. Então, quem tem menos, por exemplo, o ombro das duas está no nível que a biquíni precisa, ok. O glúteo, ah, mas, peraí, tem um que está mais marcadinho, então esse aqui está... Oi, é um esporte muito difícil para leigos, né? Porque quando eu fui assistir, assim, eu assistia alguns e tal, né? Eu gosto bastante de academia, não tenho o intuito, por exemplo, de ser um fisiculturista, mas eu acho muito legal ver e tal. Mas é muito difícil para o leigo, porque o leigo vê lá os melhores e não vê diferença. É, não é. Você vê assim, cara, mas está todo mundo bom aqui, né? Eu recebo muita mensagem, às vezes, quando eu vou para uma competição, mas qual foi o que... Está todo mundo igual? Por quê? Como que a gente escolhe? Porque, principalmente pensando, vamos lá, a nível olímpia, a nível campeonato profissional, todo mundo fez o seu melhor ali. Todo mundo fez 100%. Então, está todo mundo bem. Então, é muito difícil, porque você está todo mundo, todo mundo fez o seu melhor.